Presidente Bolsonaro diz que aceita discutir recursos do G7 se presidente francês retirar insultos. Donald Trump diz que Bolsonaro e Brasil tem apoio total e completo dos Estados Unidos. Relatório da reforma da Previdência entregue com parecer favorável à presidência do Senado. Ex-governador Sérgio Cabral admite propina de 1% da chamada taxa de oxigênio. Polícia Federal apreende 7 milhões de dólares em operação contra o tráfico de drogas em portos. Presidente do Banco Central assegura blindagem técnica e operacional ao novo COAF. Robô humanóide russo finalmente consegue atracar na Estação Espacial Internacional. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Durante reunião com o presidente Jair Bolsonaro, os governadores dos estados que compõem a chamada Amazônia Legal defenderam que o governo aceite a ajuda oferecida por outros países para combater os incêndios na floresta. Bolsonaro disse que o governo brasileiro pode aceitar os recursos doados por países ricos, mas exige uma retratação do presidente da França, Emmanuel Macron. Governadores de nove estados estiveram na reunião. A maioria concordou com o presidente Jair Bolsonaro, criticando as poucas áreas disponíveis para exploração econômica, devido ao grande número de reservas protegidas ambientalmente. Eles também concordaram na questão da regularização fundiária para combater o desmatamento e queimadas. Então, essa questão ambiental tem que ser conduzida com racionalidade e não com essa quase que selvageria como foi conduzida ao longo dos últimos governos. E o problema, a febre aqui agora está chegando aqui, batendo bastante alto no governo atual. E nós temos solução para isso. E se nós trabalharmos juntos, nós atingiremos nosso objetivo e todo mundo tem a ganhar coisa. Mas é que não dá para admitir um país tão rico como o nosso, e está a situação que se encontra. Como eu já disse para o Denário quantas vezes, se eu fosse rei de Roraima, com tecnologia, em 20 anos teria uma economia próxima do Japão. O presidente, Roraima não é a porção de terra mais rica do Brasil, é a porção de terra mais rica do mundo. E as áreas indígenas e as ONGs de todo o Brasil estão concentradas exatamente nessas áreas onde tem as nossas riquezas. E o Brasil tem que ficar atento a isso e fazer um trabalho de fazer exploração mineral em áreas indígenas e também em outras áreas do estado de Roraima. O estado de Roraima pode ser o salvador da nação desde que faça a exploração mineral naquele estado. Nós temos que fazer o dever de casa, todos nós governadores, respeitando o meio ambiente, mas respeitando também a nossa população que está aí passando necessidade e precisando crescer, desenvolver e comer. Essa é a nossa realidade. São essas minhas palavras. E tudo que o governo federal puder nos ajudar, dando o apoio para, neste momento, os incêndios, que todos os anos... Nós fizemos um trabalho desde... tem uma pesquisa de 2012 para cá, não é diferente. Todos os anos são a mesma quantidade de fogo nessa época da seca que nós estamos vivendo. O que nós precisamos é de ajuda do governo federal para fazer frente a esse momento que nós vivemos. Que não é nada de anormal, não é nada... Aliás, é um momento difícil, mas que é um momento que nós vivemos todo ano. Todo ano nós temos a repetição desses focos de incêndio na Amazônia. Isso não é uma novidade, não começou ontem. E o que nós precisamos é da ajuda do governo federal para fazer frente a esse momento. É fato, nós temos uma crise em que a ampliação das áreas desmatadas e a ampliação dos focos de incêndio estão constatados pelos números, pela ciência, pela pesquisa, pelos dados de diversos órgãos, seja no âmbito privado, seja no âmbito institucional. Mas é também importante ressaltar que isto não é um fato exclusivo do ano de 2019. Isto já vem, ano a ano, se repetindo. Ao momento em que isto amplia-se, é natural que haja a visibilidade, a curiosidade e a repercussão. E todos nós temos que estar imbuídos no intuito de assegurar com que saiamos desse processo de crise. Bolsonaro também defendeu a soberania brasileira na Amazônia, ao rebater uma declaração do presidente da França. A Amazônia, não vou dizer que foi esquecida. Ela foi usada politicamente, acho que desde cola de melo, mais ou menos, está certo? Para cá, de modo que o que Macron acabou de dizer, que a internacionalização da Amazônia está em aberto, não deixa de ser uma realidade na cabeça dele. E nós que temos que nos unir para preservar o que é nosso e garantir a nossa soberania. Com todo respeito aos que me antecederam, foi uma irresponsabilidade essa política adotada no passado, tocante a isso, usando o índio com massa de manobra para que, ao inviabilizar o progresso nesses estados aqui, os governadores, que a maioria são da região norte, região mais rica do Brasil ou do mundo, como disse o Denário ali, não estivesse sob nossa jurisdição ou que fosse usada para o bem comum nosso, irmãos, brancos, negros, índios, seja lá, tudo que está aqui no Brasil. O presidente ainda destacou que o Brasil segue aberto ao diálogo com a comunidade internacional. Ninguém é contra aqui dialogar com a França, importa se algum, agradecemos o trabalho do G7. Eu conversei com alguns presidentes, entre eles o Donald Trump, com dois outros presidentes que participaram como convidados, como o do Chile e da Espanha, para que exatamente acalmasse, levasse a serenidade de uma reunião tão importante, que é a do G7, que são países ali, como, por exemplo, o próprio Japão, extremamente alinhado conosco, querem realmente buscar cada vez mais parceria, como está bastante avançado a questão do Mercosul com o Japão. Nós queremos é isso. Agora, a fama que deixaram passar para o Brasil é pior possível. Nós estamos ganhando essa guerra, com o apoio dos senhores em especial, para mostrar o que é a região amazônica, qual o seu potencial e o que de benefício pode trazer para todo o nosso povo, e aí incluindo os nossos irmãos índios. E Donald Trump elogiou hoje os esforços que o governo brasileiro tem feito para combater os incêndios na Amazônia. Ele disse ainda que Jair Bolsonaro tem o apoio total e completo dos Estados Unidos. No Twitter, o Magnata afirmou que a administração do presidente brasileiro tem o apoio total e completo dos Estados Unidos. Os comentários de Trump no Twitter acontecem em meio ao alarme mundial sobre os incêndios em uma região vital para o ambiente global. Também chama a atenção a troca de hostilidades entre Bolsonaro e o presidente da França, Emmanuel Macron. Até domingo, 80.626 focos de incêndios foram registrados em todo o Brasil. Foram 1.113 novos focos em relação ao relatório de sábado, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O saldo marcou um aumento de 78% em relação ao mesmo período do ano passado. Na segunda-feira, o ministro da Defesa do Brasil, Fernando Azevedo e Silva, garantiu que os incêndios na Amazônia estão sob controle após o envio de mais 2.500 militares e as chuvas que caíram em algumas regiões. O relator da Previdência no Senado, Tasso Gereissati, entregou hoje seu parecer sobre a reforma. No relatório, ele incluiu pontos que ficaram de fora da votação na Câmara, como a Previdência de Estados e Municípios. Também de acordo com o parecer do senador, a economia prevista em 10 anos com a reforma volta a ser de quase um trilhão de reais, como desejava o governo. O relator da proposta, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, entregou nesta terça-feira o relatório sobre a reforma da Previdência para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e para a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB, no gabinete da Presidência. Em entrevista, o relator adiantou que propôs a retirada de alguns pontos do texto, que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Gereissati sugeriu mudar as novas regras da pensão por morte, para assegurar que o valor do benefício para todos os segurados não fique inferior a 1,6 salário mínimo, e suprimiu a inclusão na Constituição do Critério de Renda para a concessão do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. O senador também propôs uma fase de transição para a idade mínima de aposentadoria para trabalhadores que lidam com atividades prejudiciais à saúde, como a mineração. Para compensar a perda de receita decorrente dessas medidas, o relator propôs a cobrança previdenciária obrigatória de entidades filantrópicas, com exceção de santas casas e instituições de assistência social. Por que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso porque nós não achamos justo nem correto que, por exemplo, uma instituição filantrópica, que não é imposto, eu repito e vou repetir novamente, não é imposto, é somente a contribuição previdenciária patronal. Ricas, riquíssimas, que cobram o alto dos seus usuários, não contribuam do lado patronal para a previdência social, ficando isso ao encargo do subsídio dado pelo trabalhador até o do salário mínimo. Essas alterações não implicam na volta do texto à Câmara dos Deputados. Segundo o Gereissat, o Senado entregará uma economia superior a R$ 1 trilhão em 10 anos. De acordo com as contas do governo, o impacto do texto aprovado pela Câmara seria de R$ 933,5 bilhões no período. O tucano também sugeriu a adesão de estados e municípios às novas regras, por meio de uma PEC paralela, que ainda precisará de 27 assinaturas para começar a tramitar como proposta autônoma. Nós estamos apresentando junto com o relatório, o relatório do texto principal, e uma sugestão de uma PEC autônoma, que quando nós temos uma apelidão de PEC paralela, vai ser apresentada. Essa PEC paralela vai ao plenário, que vai ter que ter assinatura de 27 senadores. Tendo assinatura de 27 senadores, aí cabe ao presidente Davi encaminhar a votação dessa PEC. O documento deve ser lido na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. Consequentemente, não acredito que vamos ter dificuldade. Se houver dificuldade da leitura amanhã, nós já estamos, combinando aqui com o presidente e com o relator, preparados para convocar uma extraordinária, ou na quinta, ou na sexta-feira desta semana. O senador Davi Alcolumbre afirmou que está trabalhando para que o plenário vote a proposta já em segundo turno, até o dia 10 de outubro. Portanto, o Senado Federal, como Casa da Federação, cumpre o seu papel. O Senado Federal constituiu e construiu, no amplo entendimento, um calendário para essa matéria, que nós cumpriremos esse calendário acordado, porque todos os senadores ajudaram a fazer esse calendário e tiveram a oportunidade, como ainda terão, de debater essa matéria. Já aqui, na Câmara dos Deputados, o assunto foi outro. O projeto de lei que prevê mudanças no sistema previdenciário dos militares das Forças Armadas. A comissão especial que analisa o tema, realizou nesta terça-feira a primeira audiência pública e contou com a presença do ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva. Também foram convidados o comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Antônio Carlos Bermudes, o comandante do Exército, General Edson Leal Pujol, e o comandante da Marinha, Almirante Ilques Barbosa Jr. A reforma da Previdência das Forças Armadas Militares propõe, entre outras medidas, o aumento do tempo de serviço dos oficiais da ativa e da alíquota de contribuição da categoria. A proposta foi enviada ao Congresso pelo Governo Federal em março deste ano. A comissão tem 68 integrantes, entre titulares e suplentes. Se o texto for aprovado pelo colegiado, pode seguir direto para o Senado, sem passar pelo Plenário da Câmara. E a segunda turma do STF anulou a sentença de Sérgio Moro, que condenou Aldemir Bendini na Lava Jato em 2018. O ex-presidente da Petrobras foi condenado a 11 anos de prisão. Por três votos a um, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar uma decisão do ex-juiz federal Sérgio Moro, que em março de 2018 condenou o presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, a 11 anos de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Com a decisão do STF, o caso volta para a primeira instância. A maioria dos ministros acolheu aos argumentos da defesa, que criticou o fato de Bendini ter sido obrigado por Moro a entregar uma peça de defesa ao mesmo tempo que os delatores da Aldebrecht apresentaram acusações contra ele. Para os advogados, isso impediu que o ex-executivo rebatesse, na etapa final do processo, as acusações feitas pelos delatores na entrega do seu memorial. Quem é acusado, quem é delatado, fala como um corolário natural desse princípio caro, cardeal, da amplitude do direito de defesa e do contraditório, fala por último. É isso que está. O Ministério Público Federal argumentou que não há nenhum motivo para que o réu se manifeste por último. Para o MP, o fato de Bendini se apresentar primeiro não compromete a defesa. O paciente tinha conhecimento dos fatos contra ser atribuídos. Então, essa que, para mim, é a questão central. O réu se defende dos fatos. Ele tinha conhecimento amplo dos fatos. E pôde, ao longo da instrução, inclusive em depoimentos dos correus, exercer de forma ampla e satisfatória seu direito de defesa. Então, ao meu ver, ao meu sentido, o que, na verdade, ele pretende é contrapor uma narrativa jurídica àquela narrativa dos réus colaboradores. O ministro Edson Fachin afirmou que a defesa de Bendini teve acesso amplo ao conteúdo de colaboração premiada. A defesa teve acesso integral à imputação e aos elementos probatórios. Por isso, entendo que descabe proclamar a nulidade com lastro exclusivo na legada inobservância de ordem de manifestação pessoal que não decorre de previsão legal. Consigno ainda que o agravante fez uso do direito ao silêncio em sede de interrogatório. Em seguida, após pedido expresso, foi propiciada a realização de novo interrogatório. Providência que assegurou, como, obviamente, há de se entender o interrogatório, o exercício da autodefesa após a produção de todas as provas colhidas, inclusive eventuais chamadas de correus ou apresentação de elementos de corroboração. E veja seguir a ação contra o tráfico internacional de drogas apreende mais de 7 milhões de dólares. E ainda, Sérgio Cabral admite pela primeira vez ter recebido propina. Após sofrer críticas sobre a transferência do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que passou do Ministério da Justiça para o Banco Central, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que o órgão fiscalizador terá autonomia dentro do banco. Mas senadores temem que a medida abre espaço para interferências políticas. Mesmo assim, Campos Neto garantiu que a unidade de inteligência financeira, como o COAF passou a ser chamado, está blindada. Roberto Campos Neto esteve na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para falar com os parlamentares. Na pauta, o custo do crédito no Brasil, mas o principal assunto discutido foi o trabalho do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o antigo COAF, agora denominado Unidade de Inteligência Financeira. Então, a ideia inicial foi eu coloco a UIF embaixo de um banco central que tem autonomia, protejo, blindo ele do resto, e nesse meio do caminho, a gente faz um trabalho para melhorar esse órgão para que ele possa, em algum momento, ser um órgão independente, tecnicamente, e ter autonomia. Esse foi o primeiro ponto. Quando nós olhamos o que o COAF faz hoje, grande parte dos procedimentos nasceram do banco central. Se você olhar no começo, os procedimentos de lavagem de dinheiro que são adotados hoje, os relatórios RIFs, que são relatórios de inteligência financeira, eles foram criados no banco central. Então, o banco central conhece bem esse tema e tem funcionários do banco central que estão há bastante tempo no COAF. Então, esse é um ponto importante. O presidente do BC também defendeu a nomeação de pessoas de fora do governo para a nova unidade de inteligência. A ideia de trazer pessoas de fora não foi do governo, foi minha. Quando nós estávamos desenhando a medida provisória, eu pensei, como é que eu posso modernizar o COAF? Eu fui no COAF. O COAF, na verdade, é um grande banco de dados, gente, é um big data. Só que hoje, ele usa o servidor da Serpro, ele é lento, custa caro. Então, a primeira coisa que eu pensei é como é que eu posso fazer uma inovação tecnológica no COAF. Eu preciso ter dados nas nuvens, eu preciso ter um procedimento melhor, mais rápido e mais seguro. Nessa ideia de ter uma inovação tecnológica no COAF, a primeira coisa que eu pensei é eu devia trazer uma pessoa de tecnologia de fora para organizar isso. Como muitas empresas fazem, e eu fiz isso no mundo privado e funcionou. Eu, na minha cabeça, em nenhum momento tinha que era uma indicação política, isso nem passou pela minha cabeça, mesmo porque, quando nós olhamos a medida provisória, só quem pode indicar é o presidente do Banco Central, que é uma figura não política. Eu conheço pouco de política. Então, a ideia de trazer pessoas de fora foi exatamente para ter uma pessoa de tecnologia que pudesse aprimorar isso. Os parlamentares também lembraram que o trabalho do órgão está comprometido por causa de uma liminar do Supremo Tribunal Federal que impede o repasse das informações colhidas pela Unidade de Inteligência Financeira. Que enquanto essa liminar estiver vigindo, por mais que o senhor tenha dados nas nuvens, por mais que o senhor tenha autonomia, por mais que o senhor aperfeiçoe, por mais que o senhor consiga detectar lavagem de dinheiro, ou movimentações suspeitas, vocês vão fazer o que com esses dados? Não há o que fazer com esses dados. Não tem para quem mandar, porque vocês estão amarrados. Vocês terão... Ou vocês vão ter liberdade para informar as autoridades, ou vocês vão detectar, dizer, olha, no Brasil está havendo tanto de lavagem de dinheiro, está havendo tanto de movimentação suspeita, e vocês não vão poder fazer nada. Vai ser um órgão, com perdão na palavra, de muito pouco resultado. Vai ter alta tecnologia e tal, mas os resultados... Porque, óbvio que vocês não têm poder de polícia. A hora que detectou o ilícito, se vocês não podem comunicar esse ilícito à autoridade competente, que tem autoridade para ir lá, prender, processar, tomar a providência, de que serve detectar? Não serve para nada, né? Eu acho que nós temos que trabalhar para ver o que é possível fazer. Eu concordo, confesso que não sou advogado, não sei os detalhes. Marquei uma conversa essa semana com o ministro Toffoli, para entender, ver o que nós conseguimos fazer para que seja satisfatório para o STF e que seja satisfatório para o Gafi, para que nós conseguimos trabalhar dentro do que o mundo entende, que é um sistema aprimorado para combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. É isso. Em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, admitiu pela primeira vez que havia no governo um esquema de propina chamado taxa de oxigênio. A declaração de Cabral foi feita hoje no processo da Lava Jato, que é um desdobramento da Operação Calicute. A ação que investiga propinas em obras emergenciais motivou a prisão do ex-governador. Segundo Sérgio Cabral, o esquema funcionava na Secretaria de Obras do Estado e envolvia o direcionamento de licitações do programa Bairro Novo, voltado a obras em municípios da Baixada Fluminense. O ex-governador afirmou que os operadores da propina seriam o ex-governador Luiz Fernando Pesão, do MDB, e o ex-subsecretário de obras, Hudson Braga. Até agora, Cabral não havia citado Pesão no âmbito desta ação criminal, que é um desdobramento da Operação Calicute, desencadeada pela Polícia Federal no final de 2016. A taxa de oxigênio era inserida nos contratos que a Secretaria de Obras fechava. O valor representava cerca de 1% do montante desses acordos feitos com grandes empreiteiras. No depoimento, Sérgio Cabral afirmou que tinha conhecimento das vantagens indevidas recebidas no âmbito da Secretaria de Obras e de como se dava essa operação durante o governo dele. Segundo Cabral, ele próprio recebeu a propina em campanhas eleitorais. Cabral afirmou ainda que seu assessor de governo, Paulo Fernando Magalhães Pinto Gonçalves, teria supostamente guardado uma cifra de 6 milhões de reais para o ex-governador Pesão e também para Hudson Braga. Logo após Cabral ter sido ouvido, o juiz Marcelo Bretas também questionou o ex-subsecretário Hudson Braga. Ele negou todas as acusações feitas pelo ex-governador do Rio. Hudson Braga também negou que fosse operador da taxa de oxigênio e disse que não conhecia essa taxa e que pedir isso a uma empreiteira seria o mesmo que pedir um atestado de propina. A Operação Calicut, deflagrada pela Polícia Federal no final de 2016, teve como alvo o principal o ex-governador Sérgio Cabral e apurou crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa nas obras de construção civil do Rio de Janeiro. Em julho deste ano, Cabral foi condenado pela décima vez em processos decorrentes da Lava Jato. As penas somadas totalizam 216 anos de prisão. Preso desde 2016, durante dois anos o ex-governador negou ter recebido propina e afirmou ao juiz Marcelo Bretas que assumir que recebeu dinheiro indevido é uma nova estratégia de defesa. O também ex-governador Luiz Fernando Pezão está preso desde o final do ano passado e por enquanto a sua defesa não se manifestou. A defesa de Paulo Fernando Magalhães Pinto Gonçalves também não se manifestou até agora sobre as declarações de Cabral. E durante uma operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas, agentes apreenderam 7 milhões e 200 mil dólares em espécie dentro de um imóvel no litoral paulista. 12 pessoas foram presas e 5 continuam foragidas. Os criminosos usavam terminais nos portos de Santos em São Paulo, Paranaguá no Paraná e Itajaí em Santa Catarina para mandar os entorpecentes à Europa. A operação foi batizada de Alba Vírus. Foram expedidos 42 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão temporária. Foram cumpridos mandados nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Bahia. As ações foram comandadas pelas polícias de Itajaí em Santa Catarina e Santos no litoral paulista. As investigações mostraram que grupos criminosos inseriram cocaína dentro de containers que embarcavam nos portos das duas cidades, além do terminal de Paranaguá, no Paraná. As organizações utilizavam empresas com atuação na logística portuária de fachada. Em geral, a droga era escondida sem que os verdadeiros donos das cargas soubessem que eram enviadas para diferentes partes do mundo. Basicamente, o grupo, eles tinham uma empresa que apanhava o container do exportador e transportava até o porto. E durante esse trajeto, eles desviavam do caminho, iam até um galpão deles, enfim, um local, abriam o container de alguma forma e inseriam a droga lá dentro. Os agentes encontraram 7 milhões e 100 mil dólares e 1 milhão e 600 mil reais em espécie. Além do dinheiro, a polícia apreendeu carros de luxo, uma máquina embaladora a vácuo e uma embaladora a laser usada para abrir os containers e embarcar a droga. O delegado da PF explicou que a empresa prestava serviços para os criminosos em Santa Catarina e em São Paulo. Um elemento que ele é o responsável por trazer a droga, entregar aqui na região, que se conseguiu identificar que também foi o responsável por entregar a droga apreendida lá em Santos. Por isso que as duas operações, elas têm um elo entre elas e foram deflagrados no mesmo dia. A Quintavara Federal de Santos determinou o bloqueio de mais de 23 milhões de reais em imóveis como casas, apartamentos e uma fazenda. De acordo com a Receita Federal de Itajaí, só esse ano já foram apreendidas mais de 3 toneladas de cocaína no complexo portuário. A Receita utiliza de várias técnicas, desde análise de perfis de operadores, de empresas, se são empresas que têm capacidade ou não e também análise de equipamentos de raio-x e cães de faro. O destino também nos chama muito a atenção, os portos de Antuérpia, na Bélgica, Barcelona, na Espanha, Valência, na Itália, na França, sabemos que são portos muito procurados pelas organizações. E veja seguir a saúde do leite materno para a saúde dos bebês. E ainda a proibição da captura e venda de elefantes africanos. E o tempo passa muito rápido e falta pouco para virarmos mais uma folhinha do calendário. Estamos em agosto, o mês dourado dedicado ao aleitamento materno. É, Jaqueto, mas quando chega setembro, outubro, novembro e assim por diante, as mães deverão continuar com a missão que é dar ao filho uma herança para a vida inteira. A recomendação é que um bebê receba o leite materno uma hora depois de nascer. Mas a pequena Beatriz nasceu bem antes do previsto e precisou ficar no hospital. Por isso, demorou. Mas a mãe de primeira viagem se adaptou logo à missão e já tem planos. Eu pretendo continuar independente se eu vou voltar ou não a trabalhar. Eu pretendo sim continuar, porque é importante. nem que a gente estimule durante a noite, faça aquela reserva de leite que dá para congelar, dá para armazenar, que aí tem duração de 15 dias até no congelador ou 12 horas na geladeira e aí a gente dá para ela. Então assim, é importante, precisa estimular mesmo. Deste assunto, Caio entende bem e ajuda a estimular o amor da família e como trabalha em casa, dá um suporte muito importante à mulher e à filha recém-nascida. Eu acho que um pai que trabalha fora de casa e só vê a bebê à noite, chega cansado do trabalho, acaba perdendo muito do que é ser pai, entendeu? Trabalhar em casa está sendo maravilhoso para acompanhar toda a evolução dela e ajudar a mãe também a cuidar dela. Com a chegada de um filho, é normal que principalmente a mãe exija muito de si para dar e fazer o melhor para ele. Mas você sabia que o estresse pode bloquear a produção de leite? Por isso, ter uma rede de apoio, seja de família ou amigos, contribui muito para o sucesso da amamentação. Hoje a gente já tem mais de 30% das mulheres sendo chefes de família e elas muitas vezes, elas acabam engravidando e o seu marido não tem como apoiar toda essa parte financeira, ela é responsável pela parte financeira. Então, além de ela trabalhar de garantir a remuneração para a família, ela também tem que amamentar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, um bebê deve receber exclusivamente o leite materno até os seis meses de vida. No Brasil, isso acontece com apenas 38% das crianças. A amamentação pode continuar até os dois anos, mas com alguns complementos, como sopas e papinhas. E é comum que as mães, mesmo depois de tantas informações e até reportagens como essa, tenham dúvidas. Por isso, nada melhor do que procurar os médicos ou participar de algumas rodadas de conversas entre gestantes, muito comuns nas clínicas ou hospitais. Quanto mais as mulheres participam de grupos de gestantes, elas têm mais informação, então elas já chegam aqui mais informadas, porque você sabe que quando nasce um bebê, nasce um pai e nasce uma mãe, que vai ter várias dificuldades, que aproveite o momento do hospital para tirar suas dúvidas. E depois de tiradas todas as dúvidas, não dá para recusar o ato de amamentar um filho. Não é um simples alimento, é uma herança para a vida inteira. Ele garante a formação melhor de todos os órgãos e sistemas, do cérebro, do próprio metabolismo do bebê, tanto assim que tem trabalhos mostrando que bebês que mamam no peito têm menor tendência à obesidade na vida adulta, têm menor tendência, portanto, a diabetes, menor tendência à doença cardiovascular, são inteligentes. Então, o leite materno é isso, é uma poupança que a mãe dá para aquele filho que ele vai usar o resto da vida. E a Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora Selvagens adotou nesta terça-feira um texto restringindo a captura de elefantes africanos para cativeiro. Um texto que restringe a venda de elefantes africanos para cativeiros foi adotado pela Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora Selvagens. O compromisso foi aprovado após emenda da União Europeia e debates acalorados entre os países que apoiam a medida e os que se opõem, especialmente o Zimbábue. Acho que, no geral, estamos satisfeitos. Definitivamente, é uma vitória. As fiscalizações para tentar manter os elefantes na África ainda estão lá. Mas estamos desapontados por ter sido firmado um compromisso com o espaço para brechas e precisamos nos manter vigilantes. A votação no plenário alterou levemente uma decisão que proibia a transferência de elefantes africanos selvagens capturados para cativeiros. Especificamente, votou-se para limitar o comércio de elefantes africanos selvagens vivos que podem ser mantidos apenas em seus habitats. Trata-se basicamente de encerrar a prática de capturar elefantes e enviá-los para zoológicos e locais de entretenimento em todo o mundo. E veja a seguir. Robô humanoide da Rússia consegue atracar em estação espacial. E ainda, a exposição itinerante do artista brasileiro Eduardo Cobra. O robô humanoide da Rússia finalmente alcançou um dos seus objetivos e conseguiu atracar nesta terça-feira na Estação Espacial Internacional. A nave Soyuz com o robô humanoide Fedor a bordo atracou com sucesso nesta terça-feira na Estação Espacial Internacional. Uma primeira tentativa fracassou no final de semana. As informações são da agência espacial russa Roscosmos. No Twitter, o robô pediu desculpas pelo atraso e afirmou que já está pronto para o trabalho. Fedor, que leva o número de identificação SkyBot F-850, havia partido na quinta-feira do cosmódromo de Baikonur no Cazaquistão. O robô mede 1,80m e pesa 160kg. Capaz de imitar os movimentos humanos, Fedor terá como missão ajudar os astronautas em suas tarefas, mas não poderá se movimentar livremente pela estação. O humanoide tem contas nas redes sociais Instagram e Twitter, onde divulga informações sobre sua vida diária e suas proezas, como aprender a abrir uma garrafa de água. E o artista paulistano Eduardo Cobra reconhecido pelos seus murais espalhados por todo o mundo, por vários locais do mundo, resolveu levar suas obras agora para a periferia de São Paulo. A exposição itinerante chamada de Galeria Circular pretende rodar 13 bairros da capital até o dia 8 de setembro. No mundo de violência, desenhos cheios de cor ganham destaque. paz, união de povos, preservação do meio ambiente e dos animais são temas que o artista Eduardo Cobra busca retratar. Os meus murais possuem um propósito, não é simplesmente pela questão estética. Eu gosto de falar sobre muitas causas através desses trabalhos. Causa de violência, causa de racismo, questão de drogas, tantas coisas que essas crianças passam no dia a dia. e por aqui tem tantos artistas, tantas pessoas ansiosas por uma oportunidade, às vezes uma oportunidade simples que a gente pode dar uma esperança para elas. A arte que começou no bairro do Campo Limpo, na zona sul da capital paulista, ganhou o mundo. Está presente em 20 países e cada obra tem um propósito, quase uma vida própria. A oportunidade de conhecer 30 países diferentes, pintar, mais de 50 murais nos Estados Unidos, então é uma coisa que eu não imaginava, principalmente vindo de uma origem mais simples e tudo mais. Pelas alturas ou em pontos bem inusitados, as obras proporcionam uma nova forma de ver a cidade, colorida e com muita vida. Mudar o mundo e provocar reflexão são grandes ideais do artista. Eu acho que a beleza da arte, da arte pública, da street art, é justamente essa, dar o acesso a todas as pessoas de diferentes classes sociais, então eu acho que esse é o ponto importante do meu trabalho. Eduardo Cobra já foi pichador, grafiteiro e agora se define como muralista. O artista coleciona milhares de obras ao longo de três décadas trabalhando com essa arte. Para comemorar os 30 anos de trabalho nas ruas, o artista realizou um de seus maiores e mais planejados projetos, a Galeria Circular, uma exposição dentro de um ônibus que vai levar as suas obras, entre originais e reproduções, para 13 lugares da Grande São Paulo e assim possibilitar o acesso à arte para todas as pessoas. A arte está estampada em todos os lugares, na parte de fora e dentro do ônibus. O veículo sofreu muitas alterações, desde o piso, instalações, iluminação e um telão até o tamanho dos desenhos. Eu me inspiro nele porque eu acho que ele tem um negócio, uma arte que inspira e ele não faz do jeito certinho, ele faz do jeito dele, com a alma, então eu acho muito bonito e por isso que eu me inspiro nele. Se você olha uma foto, uma pintura, um desenho dele, você vê vida na imagem, não é apenas uma imagem, ele retrata, ele puxa o interior daquela imagem, ele tenta mostrar alguma lição, alguma coisa que ele viu ou emitir algum sentimento com aquela imagem. Não tive acesso a esse universo de arte, realmente, então eu fui aprendendo meio que na prática, teve várias pessoas da minha família, por exemplo, que a primeira vez que entraram numa exposição entraram na minha, então assim, eu não tinha ninguém realmente que me incentivasse por esse caminho. O ambiente recebeu desenhos de obras que foram realizadas no Brasil e no exterior. Todas receberam uma identificação e uma foto do local onde foram feitas. Em outro ambiente foi feito um cineminha para conhecer a história do artista. O projeto é muito mais que uma exposição, é a realização de um sonho. Tive a sorte de conhecer alguns proprietários de uma empresa de ônibus da cidade de São Paulo, mostrei para eles a ideia, o conceito que eu queria levar o meu trabalho, queria levar essa experiência de uma galeria de arte circular, itinerante, para 13 diferentes pontos da cidade, obviamente que enaltecendo e prevalecendo regiões da periferia da cidade, porque justamente os lugares onde eu vivi minha infância, onde eu nasci, então tenho muita gratidão por essa área da cidade. E aí eles atenderam a minha solicitação, cederam o ônibus, então foi excelente porque eu consegui fazer essa transformação no espaço e agora está concretizando um sonho assim. E o Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Boa noite, fique na paz. tchau. 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 Tchau.